Quando se olha para o passado, raríssimos são aqueles que podem afirmar que se encontravam num sentido pessoal, natural, num sentido real de ser próprio, não forçado ao ajustamento pelo que era instituído pela tradição parental e cultural, pela tradição regional, raríssimos. A grande maioria se viu forçada a um ajustamento que não tinha nada de prazeroso nesse ajustamento. Por isso que a busca do prazer se tornou algo tão importante para a grande maioria de nós, a busca do prazer imediato. Porque a maioria das situações em que estávamos envolvidos eram situações forçosas, situações que agrediam o nosso estado natural de ser. Então o prazer se tornou algo extremamente importante. Então veja, o que se conheceu foi sempre a busca da fuga, desse desprazer, das situações em que estávamos envolvidos e que forçosamente não tínhamos como escapar. Nós não conhecemos o que é felicidade. Nós conhecemos o desprazer e a busca do prazer que durava um tempo aquele tipo de prazer e logo se entediava com aquele tipo de prazer que já pedia por um outro prazer que era apresentado por algum amigo, por algum indivíduo, pela propaganda, pela mídia, pela TV. E esse foi o movimento que ocorreu com a gente. Esse migrar de desprazer para outro desprazer, de uma busca de prazer para outro tipo de prazer. Foi sempre esse movimento. E ali sempre o tédio, sempre o medo como base. Sempre esses fatores ali. Sempre essa inquietude ou causada pelo tédio ou pelo medo. O medo da não aceitação. Todos nós sabemos muito bem o que são esses tipos de sentimento. E o mais incrível é que se você reparar, isso continua ocorrendo hoje. A grande maioria se vê descontente e forçada a situações que não conseguem escapar. Por isso, o prazer continua sendo extremamente importante. E ampliou demais a rede de prazer que é oferecido pela cultura. O prazer sensorial, o prazer da comida, o prazer da bebida, o prazer dos passeios, o prazer do consumo. Esse prazer imediato. A maioria continua preso nesse mesmo movimento. E também não podendo falar abertamente do seu descontentamento com isso. Porque se você se mostra descontente com isso, você é tido por reacionário. Você é tido por um ser desajustado. De alguém que não se enquadra socialmente. E por não se enquadrar socialmente, não é merecedor de sucesso. Não é merecedor de um bom viver, como é estabelecido o que é o bom viver nessa sociedade. Extremamente doente. O fato de você não se ajustar aos padrões que foram condicionados como um padrão correto e saudável de viver, faz com que você seja rotulado como um ser doente. Como um ser que precisa de um tratamento psicológico. Você vê isso aí até com as crianças aí, né? Se a criança não funcionar como a maioria funciona, né? Se ela não bater com o padrão de comparação, ela é uma criança problemática e precisa de terapia. Então é a mesma coisa. Ela é uma criança que é doente. E o adulto é a mesma coisa. Então ele é um cara doente, porque ele não se ajusta aos padrões dessa sociedade doente. Então ele não é digno de confiança. Ele não é levado a sério. Ele é visto como um ser problemático. Um ser doente. Um ser que não se ajusta. Que não é sociável conforme se condicionou o que é ser um sujeito sociável. Essa questão do ajustamento forçoso, em que a criança não tem opção de escolha, isso você pode ver todo dia aí, né? Por que nós perdemos a autenticidade e a originalidade? Porque o que é engraçado para o adulto é ver a criança ter a capacidade de imitar aquilo que ele passa para a criança e que ele acha engraçado. Então os pais têm um determinado valor cultural, determinado valor psicológico e em cima desse valor cultural e psicológico, ele passa esses valores para a criança e quer que a criança imita. Então olha, dá uma olhada como ela faz, mostra para fulano. Então se a criança consegue imitar aquilo que os pais têm por valor, beleza, ela é bacaninha. Agora se ela se rebelar, ela é rebelde. Porque ela não quer imitar aquele padrão que é interessante para os pais e não para ela. Então são também raras as crianças que conseguem sustentar essa rebeldia. A maioria acaba batendo medo e acaba se ajustando para não perder a proteção dos pais. É claro que isso ocorre de modo inconsciente, a criança não tem essa clareza aí. Mas você vê, não é incentivado a espontaneidade e originalidade, não é incentivado o poder de imitação. A criança imitar, memorizar, imitar e não descobrir algum talento próprio. E isso ocorre até hoje, até no presente momento, mesmo na fase adulta. Se você, por exemplo, apresentar alguma coisa de arte, que é de sua criação, mas isso que você está apresentando ainda não foi convencionado como arte, logo virão os críticos para dizer que aquilo não se encaixa nos padrões que são aceitos como arte. Então eles vêm com todo o critério de medição deles, em cima dos condicionamentos que eles receberam e que aceitaram e que se ajustaram e passaram a fazer da sua arte, conforme esses condicionamentos disseram que aquilo é arte. E aí ele perde a originalidade dele e fica imitando um modo da arte, daquilo que é chamado de arte. E a arte própria dele fica perdida. A arte própria dele fica perdida.